Olá, eu sou Lu Carvalho, eu sou mentora de carreiras especializada em mulheres e mulheres na liderança e eu fiz a formação de mentores da Paula Boarim logo que eu comecei a empreender. Então, eu já tinha ali 10 anos de experiência dentro de recursos humanos, 4 anos de experiência em outras áreas, então eu tô há 14 anos de experiência, então eu já tinha o conteúdo pra ser mentora de carreira. Mas o como fazer disso um negócio, o como fazer disso um serviço que realmente transformasse as pessoas, eu tava precisando de um passo a passo. Então, eu acompanhava a Paula nas redes sociais, ela foi bastante indicada por todo mundo que eu conhecia. E aí, quando eu vi que ela tinha ali uma formação de mentores, eu falei, cara, eu acho que é isso que eu preciso. Dentro da formação, ela me incentivou a entender qual que era o método que eu ia ensinar as minhas alunas, então a forma com que eu ia ensinar não é uma coisa engessada de que aí precisa seguir esse passo a espaço, mas não, ela mostra muito qual que é a função de um mentor, o que que é importante a gente prestar atenção, como encantar o cliente, como vender de fato aquele passo a passo, me incentivou a criar conteúdo em redes sociais, e inclusive eu já participei de algumas ações, por exemplo, do TikTok, que eu fui totalmente influenciada pela Paula, e foi muito, muito bom e muito importante pra mim ter feito essa formação com ela. Eu saí de lá muito mais segura de como vender o meu serviço, e ao longo do tempo eu consegui aumentar, inclusive, o valor do meu serviço, a percepção de qualidade. Tenho muito resultado de cliente, então eu tenho muita indicação de cliente. Fora que você sai da formação ali com uma super biblioteca de ações, de referências, de livros, enfim, de conteúdo. Então é uma formação que me deu muita segurança pra eu começar a atuar de fato como uma mentora de carreira profissional. Não precisei de nada mais do que a formação pra começar a vender esse meu serviço. Então ela foi, sim, fundamental pra eu me tornar e pra ter a mentora que eu sou hoje, e pra eu ter os resultados que eu tenho hoje. Eu super, super, super indico a formação da Paula. Obrigado. 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 Obrigado.